Olá, tudo bem? Nosso direito à ambição faz parte do ser humano, faz parte do espírito humano crescer. Somos ambiciosos por natureza. A ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os cinco melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3 mil ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia kaizen, melhora contínua. Só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um patamar, um platô, e acha o seguinte, ah, tá bom. E a gente não continua nesse processo. Você imagina se você estiver num processo constante de melhora. Todo dia melhora um pouquinho. Todo dia melhora um pouquinho. Todo dia melhora um pouquinho. E isso, muitas vezes, não depende de uma experiência, de educação formal, não. Uma coisa é educação formal, é você ter o colégio, você ter o diploma. Outra coisa é uma educação não formal, é a experiência da vida. É esse de vontade que você tem de crescer, é de você conseguir evoluir. E com a vontade de viver. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado, as suas recordações, começam a ficar mais importantes do que as suas ambições, mais importantes do que as suas metas. Uma pessoa começa a falar muito do que ela já fez, do que ela vai fazer. Você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo, que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro que está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, ele já ficou passado. A vida vai nesse constante. Passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então, a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã. É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.